Já faz tempo E a Bahia no meu coração Essas coisas que a gente carrega na alma Não se perde no tempo, não passa jamais Eu tenho na pele e na mente também A força que vem dos meus pais Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Já faz tempo que eu deixei a Bahia Mas eu sei do tempero e o sabor que há em mim Um porto seguro na barra do sol Eu tenho comigo brilhando um farol Impossível não ver certas coisas na gente A preguiça e a canção que a gente se fez Depois de uma festa Começa outra festa E tudo é motivo de festa E tudo é motivo de festa outra vez Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Terra que brilha com sol Que faz do ar rebol Uma saudade abençoada por Deus Que faz do ar rebol